O auditório da sede do Sebrae São Paulo foi palco de um assunto que mexe com a vaidade do público em geral. Desafios e tendências da beleza em 2020. Antes do evento, uma rodada de um bate-papo com um pouco do que seria apresentado no auditório. Maísa Blumenfeld e Paulo Henrique do Sebrae São Paulo conduziram a conversa com Andresa Torres, Coordenadora Nacional do Setor de Beleza do Sebrae, Rosângela Barqueta, sócia da Rede Estúdio W e Silvia Palma, Coordenadora Pedagógica da RER Brasil. A Andresa, nossa Coordenadora Nacional do Sebrae, ela esteve numa imersão durante três meses no Vale do Silício. O que você entende que é novidade para o segmento de beleza e que está vindo aí, num futuro que não é tão longe. Que é amanhã. Foi uma transformação de mindset muito impactante para o meu jeito de olhar a beleza. Mas eu acho que o termo, se eu pudesse condensar num termo que traz o conjunto de mudanças que vão vir por aí, que já estão e que já vêm, é beleza algorítmica. E foi a primeira vez que eu ouvi o termo e era num debate sobre bem-estar, sobre a nossa saúde, para onde a gente caminha e também sobre a beleza, como é que ela vai se posicionar. A gente tem a tecnologia interferindo em como se produz, como se vende, como se consome beleza. Exemplos rápidos são os aplicativos que vão decodificar perfis, os softwares, a inteligência artificial, vindo muito forte para essa decodificação do que o público quer e para essa entrega diferenciada também. Então não é o futuro que vai acontecer, é o futuro que está acontecendo hoje mesmo, no dia a dia, em todas as nossas interações que a gente tem com todos os nossos smartphones, ou seja, com todos os aparelhos tecnológicos. Eu queria que a Silvia contasse para a gente, como representante de uma das maiores feiras que existem aqui, que atraem público do Brasil inteiro, o que tem de novidade também, em termos de beleza, vindo aí para a próxima feira. A feira, Paulo, ela traz inovações, ela traz tecnologia sempre, o nosso público, ele adquire tudo isso através das nossas parcerias. Parcerias com colaboradores, com palestrantes educacionais, principalmente uma das parcerias que a gente tem muito forte é com o Sebrae. Então essas novidades todas tecnológicas, a gente vai estar com elas bombando na feira, vai estar acontecendo. A tecnologia, ela está vindo muito forte, a gente sabe, essa geração nova com smartphone, como a Maísa falou, está tudo muito, e é tudo muito rápido, mas a gente não pode esquecer das pessoas. Eu acho que o objetivo da nossa feira é qualificar, preparar esse profissional. Rosângela, lá no Estúdio W, como que você vê essas tecnologias no seu dia a dia? Se você vê isso já acontecendo? Se já tem alguma novidade aí para a gente? Realmente o consumidor de hoje, ele é completamente modificado, transformado pela questão do digital, né? Não dá para negar que o mundo, o universo digital, ele impactou na forma do consumidor, na forma do cliente cuidar da própria beleza, na forma dele consumir produtos, na forma dele escolher o visual que ele quer para si próprio. Então, assim, todo esse universo digital, ele impactou. Só que, porém, ainda a gente está em um ramo onde a mão de obra humana, ela é muito valorizada. Então, é muito importante a gente usar, sim, tecnologias que podem agregar valor aos serviços que são oferecidos para o salão, cada vez mais entregar uma performance melhor nos serviços, valorizar a tecnologia dos produtos e dos aparelhos que podem ajudar no desenvolvimento técnico do profissional, no diagnóstico do serviço a ser realizado, mas também, ao mesmo tempo, não esquecer do principal, que é o investimento em treinamento para os seres humanos, né? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto